E aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador. No vídeo de hoje vamos conjecturar aqui e imaginar qual dos dois será o melhor filme, Shazam, Fúria dos Deuses ou Pantera Negra, Wakanda para sempre. Galera, eu escrevi o segundo textinho aí dizendo que Shazam, eu acredito que vai ter piores efeitos especiais, entendeu? Porque o filme não foi um sucesso muito grande, né? Foi um sucesso mediano. Enquanto Wakanda Forever não terá efeitos especiais classe A. Mas no que eu odeio no Shazam é o fato de não terem usado o nome original, Capitão Marvel, e o fato de o filme não pender para um lado mais heróico, uma aventura mais heróica, séria, entendeu? Era o que eu queria para o personagem, não simplesmente um filme de comédia, como eles fizeram, né? Uma comédia heróica. Enquanto Wakanda Forever, eu não sei se vão respeitar ali o lado dos quadrinhos, a cultura do patriarcado. Eu preferia que realmente fosse um homem que fosse escolhido por ser o Pantera Negra, tá? Não que fosse uma mulher, não que fosse um projeto lacrador. Não que fosse um homem 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 que fosse um homem